Salve galera, DouglasBullet com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e a gente tá aqui no evento do ferro velho tá galera? Pra ver o que a gente consegue aqui neste local que demora muito pra aparecer e você precisa ter no mínimo o level 40 da sua moto aí evoluída pra este evento aparecer pra você tá? Antes de começar aí o vídeo gostaria de dar um grande salve para os canais parceiros aí do canal Dark Tutorial tá? O link sempre vai estar na descrição aí, visitem lá que eles gravam bastante conteúdos aí também de Last Day, um grande salve pro Twister Games 2019 aí, tamo junto cara, sempre tá ajudando aí, tem um grupo aí do Whats nosso aí tá? Também o Evandro Souza aí, grande salve mano, também tem canal de Last Day, grava bastante. Os outros canais assim já são o Gringo Pro Play e tal, eu também acompanho, vou deixar o canal do M Turbo Gamer também, já me ajudou bastante aí, beleza galera? E tem também o canal do Rido, Rido Player também, que são canais gringos aí mas que ajudam bastante também aí e eu ainda acompanho algumas vezes, beleza? Então vamos iniciar aí essa jogatina e ver que a gente consegue ir no evento do ferro velho tá? Mano, esse aqui eu acho que deve ser o pior mano, que é o, esse carinha ele, ele, nossa velho, já vamos meter bala logo? Ai caramba, porque esses zumbis eles tiram muita, muita vida e esse carinha ele, ele vai ir em cima dos zumbis? Dá uma raiva mano, dá uma raiva, vamos acabar logo com isso, tomara que não venha mais, aí vai vir, toma, 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 receba, receba, mano ele tira muita vida. Deixa no automático aqui, vamos que vamos, o ruim é quando vem os gigantes selvagens mano, eles são os piores. Falando nele ó, ai caramba, já tem aqui, tomou uma porrada do frenético aqui, é sinistro tá? Ainda bem que eu vi com essa roupa aqui, que ela é resistente, bem resistente. Tá, já vamos acabar logo com eles aqui, arma quebrou, pistolinha, pistolinha. Rapaz, ele tá vindo mais. Nossa, pistolinha aqui, tá que tá hein, deixa eu, deixa eu ver se dá tempo de eu colocar outra arma, ele já saiu correndo já. Bicho é rápido, ai meu Deus, não morre não. Não morre não, não morre não, não morre não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, a arma tá com silenciador mano, vai na pistola. Rapaz, mano, vai estourar minha roupa aqui mano. Nossa, e ele vai com tudo, ele vai com tudo ó, acabou? Não, ainda vai vir mais. Ainda vai vir mais, ainda vai vir mais. Não quebra minha roupa não, não quebra minha roupa não. Rapaz. From hell hein, from hell. Bem overpower, bem overpower. A gente conseguiu aí a recompensa galera. Nossa mano, mas... Ah, não gastamos tantas armas assim, mas é bem overpower, bem mesmo tá. Deixa eu encher aqui com... Olha minha roupa como é que ficou. E vamos ver os itens. Nossa velho. Tá bom, veio uma bateria aí. Mas tá bem fuleira aí hein. Mas conseguimos um biscoitinho, show de bola, já conseguimos isso aqui. É o que eu vou levar. Eu vou levar esses itens aqui. É, e vamos ver o que a gente consegue mais aqui. Vamos dar uma fuçada. Vamos dar uma fuçada por aqui. É que não foi tão difícil não. Eita cacetada, só foi eu falar. Mano, pior que eu tô sem a... Vamos meter bala. Já já desquebra minha roupa. Tá, já era, eliminado. Vamos pegar aqui agora. Vamos ver os itens. É, bem fraquinho, bem fraquinho. Eu tenho bastante desses itens na base, não vou levar. Não vou levar. Deixa eu colocar essa outra arma que já tá estourando aqui. Pra cá. É, é isso. Vamos ver quantos itens a gente consegue levar aí. Não tem problema tomar porrada. Minha roupa já tá quebrando já. Ó, tem mais roupa aqui, qualquer coisa, pra eu usar. Meu, duas botas, meu pai amado. Tá. Eu não peguei o pendrive, né? Eu tô cheio de pendrive lá, mano. Eu não vou reciclar esses itens, não. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Beleza, show de bola. Ó lá, qualquer coisa a gente já pega esses itens aqui pra... Mano, vai vir zumbi correndo. Deixa eu ver. Vai vir, certeza. Mano, deixa eu já sair e esperar eles virem. Ó lá, ó lá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Beleza. Nossa, agora, agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Mas não tem problema, não tem problema. Gente, mais forte que eles. Já era, já era eliminado. Deixa eu comer uma cenoura aqui. Colocar essa e essa. Pelo menos não fica tão desprotegido, né, galera? Então vamos lá. Tem um motor aqui também. Então vai conseguir um motor aqui. Mano, os itens são bem fuleiros. Eu acho que eu não vou abrir aquele outro ali, não. Vou pegar já esse motor aqui e vou levar pra base, tá? Tá bem fraquinho os lootzinhos aqui. Beleza, galera. Deixa eu lá levar esse motor lá. Ó, aí só faltou esse. Então deixa eu já abrir já esse carro aqui também. Não veio nenhum item de bom. Só vai ferrar com a gente aqui, hein. Só vai ferrar. Caramba, esses zumbis eles são bem fortes, velho. Tiram bastante energia. Tá, já era, já era eliminado. Então esses foram os itens que a gente conseguiu aqui no ferro velho, tá? Valeu lembrar que motor é difícil. Conseguimos seis galões de gasolina aí, tá? Itens aí que a gente consegue na máquina lá de borracha. Mas é difícil pra fazer. Biscoito pro Dog Dog que a gente ainda não tem. Eu tô quase conseguindo. E dois itens aí com uma bateria que são peças do ATV. São coisas difíceis aí de conseguir, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um salve aí, mano. Para de ficar olhando pra minha cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Beleza? Então eu espero você no próximo vídeo. Se inscreva aí no canal. Falou!